Apepunti, bandapu, papagui, acareduban Amin on theازện, bandapuna, be placed among thearettis Tohono Meete a ouro de maço aia que me envia a mulher Pôr-te-pê-me-keru-a-la-da Aquei-tá-tá-gé-raveli-a-tá-re-má-tá-ra-má-tá-i-ngi-bí-ngi-pá-pú-sa-n-dú-ra-y-ya Ari-la-sa-ná-pô-di-khelle-a-hinda-a-dê-rê-tá-kheu-a-ná-ma-má-la Aquei-tá-má-cááá-la-há-tá-you-tá-má-tá-má-táá-l-u-a-ná-há-táim Apei-táá-ru-ná-kháále in-ne-ne-ne-ná-ge e-ví-la-há-yá-í Mangé hand-hand háno-kú-ja-háthá-á-hi-you-ja-na-köti-a-i-ná-kóti-a-i- Eça-mám-ná-ma-má-vá-vá-nþ-vá-n-é-ghal-à-pallá Mata hora maghe sitanumbagana viparamai Mata maghe novena aadharayakum antihadai O maghe punchi madapu Bapfage akkage duvam Vishashakkhila kare naa ithing Vavena kondera eulai itgaan vavena ariyachare Mata maha hihak Mata maha hihak thangani kalaavkraan Kondera eulai it in oma urenakayala Mata maaa hihakani Sarita sahayana dhe ina waw Mata maghe pchiri vidheer langam chari itt laam maghe amma Mata maa hihakani Samajjhaalpili pande waw Atthara ahoondai alut deva liyeethen da Oogloko atthvalakvi na samajjaal O que é que no meu amigo, eu não sou capaz de se tornar o seu poder. O que é que eu fico? Por isso, eu me lembro de que eu sempre me ensinava um conceito. O que é que eu sou? Eu sempre me ensinava muito para a música. O que é que eu sou? O que aconteceu com os artistas e artistas, que nesse rumo, foi muito bom. O que aconteceu com a música? Em uma vida sobre a música em Lanka, o que foi criado em Victor Ratnay, e eu fui criado com a música, enquanto não fizemos a música. Como é que eu fui criado com a música, eu fui criado com a música. A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 gente tem que fazer isso, como o que é que é? A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Como você faz isso? Como você faz isso, você faz isso. Você faz isso. Como você faz isso? Eu tenho que fazer isso aqui. O que é que eu gostaria de fazer isso? Então, quando eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL